O dia vai chegar Existe tanta gente por aí, as tontas sem se definir Na hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda Eis que teu tempo vinda, faz uma oração Ei, homem de Deus, deixe a incoerência Em sua conferência fale de perdão Quem você não conhece é que vai conferir se você passa ou não Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer Existe em cada instante um livro importante, você não quer ler Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda Eis que teu tempo vinda, faz uma oração Ei, homem de Deus, deixe a incoerência Em sua conferência fale de perdão Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou Sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor Quem sabe se você não vai se ver chorando a mais tirana dor E implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou A vida é uma escola onde o viver é o livro e o tempo professor Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir O som de um instrumento que não se afina ao diapasão Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão Estou me reparando, estou lhe aconselhando Porque quer ir Você se nega a ler, erroneamente crer que a vida é só aqui Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda Eis que teu tempo vinda, faz uma oração Ei, homem de Deus, deixa a incoerência Em sua conferência, fale de perdão Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda Eis que teu tempo vinda, faz uma oração Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda Ei, homem de Deus, deixa a incoerência Em sua conferência, fale de perdão Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda Eis que teu tempo vinda, faz uma oração Amém 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 Amém